Hoje eu vou comemorar o meu aniversário, pilotando esse negócio aqui, ó. Bora! Daqui a pouco. Com emoção, sem emoção, Pátio. Estou pensando no seu pulo, estou pensando no seu pulo lá de cima. O projeto é pular de paraquedas lá na Canção Nova. Eu vou chegar lá pronto para a missa. Olha onde nós estamos chegando, minha gente. Olha isso. Olha ele. Olha ele.